A situação, pra tentar pedir a prisão do sujeito aí, ô Nader Kalil? Pra tentar, não. Pra pedir que deve acontecer daqui a pouco, não é doutor? Sim, nós vamos terminar a oitiva dela, documentamos já em meio audiovisual essas agressões e esse covarde, esse canalha, nós vamos representar pela prisão dele, tendo em vista a guto massa e o próprio contexto da agressão, né? Se iniciou no município vizinho, durante o trânsito pra casa da vítima permaneceu aqui, inclusive nós vamos, sob ótica ali, criteriosa, analisar, inclusive se houve, em vez de uma lesão corporal qualificada pela situação de violência doméstica, se não houve uma tentativa de feminicídio dada ali os locais das agressões, a diferença física do indivíduo varão em relação a essa vítima do sexo feminino, né? Nós vamos considerar isso tudo e em havendo ali, sob essa ótica, uma tentativa de feminicídio vai ser mais fácil ainda a decretação, nós acreditamos, da prisão provisória dele. Não deve ser difícil, sabe? Muita gente em casa deve estar entendendo, mas vem cá, tentativa de homicídio sim a gente ouviu na reportagem agora há pouco, essa mulher dizendo que os golpes, eles eram reincidentes no mesmo local, dando a entender que o objetivo dele não era simplesmente agredir, mas sim provocar uma lesão de forma grave. Outro detalhe importante que chamou a atenção na reportagem que vimos agora, doutor é de que havia uma pessoa que podia evitar essas agressões e não fez, que era o motorista do carro no trajeto em que ela foi levada e que ela foi agredida também. É, o código penal ele garante, ele instituiu ali no 13 parágrafo segundo a figura do garante, né? O garantidor, mas o sujeito, ele, esse amigo ou do casal ou do agressor, ele não se coloca nessa posição, mas ele pode sim, dependendo do contexto, responder pelo 135, que é omissão de socorro, tá? Em relação a essa vítima. A vítima que teve, é um membro ali quebrado, né? Teve um dedo a priori, a lesão foi de tal magnitude que impede ali de execução de tarefas domésticas, laborar certamente, né? E nós vamos representar pela prisão preventiva desse sujeito. Infelizmente, no momento ali do estado flagrancial, ele não foi localizado, né? Quando essa vítima, certamente ali desesperada, pensando talvez que fosse ter a vida sem fada, chamou o socorro. Então, ele não foi localizado em um primeiro momento, como todos, né? Essa, hoje em dia, a mulher, eu costumo pensar, ela executa melhor do que o homem todas as tarefas que lhe são afetas, tá? Em mais de... Sob a égide do Código Civil de 1916, há pouco mais de 100 anos, nós tínhamos, em 1890, 1900, nós tínhamos ali a mulher como alguém subjugado pelo homem, né? Pelo indivíduo varão que era o patrão, que era o chefe da família, era ele quem fixava domicílio, era ele quem tinha o poder de voto, as escolhas não eram atribuição do livro casado. A mulher, com o tempo, nada, era ali, e sob duro enfoque, ela foi conquistando direitos, o direito ao voto, a fixação, domicílio, né? Não se tinha, inclusive, há muito tempo atrás, o direito ao divórcio, tá? Não era justa causa ali, o querer da mulher, a livre-arbítrio. E a mulher foi conquistando, isso não foi suficiente para esses indivíduos que retroagiram e retroagem no tempo, não aceitam ali o grau de importância, envergadura, conquistada, duras penas pela mulher. E por isso, pela frustração depositada numa expectativa pessoal, ou porque ganha menos, ou porque, geralmente, a mulher é a provedora do lar, esses indivíduos, eles descontram essa frustração como agredindo, subjugando, xingando, violentando, sob mais diversas óticas, patrimonial, sexual, moral, a mulher. Nós clamamos a vocês, não aceitem essa situação. E eu falo isso pelo seguinte aspecto, infelizmente, diferentemente dessa senhora vítima, muitas mulheres se sujeitam a isso. Eu queria até, desculpa interrompê-lo, Sal, a gente está com o retorno aberto aqui para você, Sal, quando você também quiser falar conosco. Mas, doutor, a coragem dessa mulher em denunciar diante de uma agressão covarde, de um homem que é contumaz, já há outros históricos de agressão, e até mesmo da fuga dele, demonstrando que ele... Muita gente deve estar pensando, Sal, poxa, eles estão falando que vão pedir a prisão, ele vai fugir. Não, ele já fugiu da região, e ele não está mais na região. Então, a coragem dessa mulher é muito importante, que outras mulheres também tenham, né, doutor? Que outras mulheres também tenham. Veja, se o indivíduo agride a mulher na primeira vez, sempre, na sequência, vence o quê? A promessa ali. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou agredi-la mais, só que diante de uma nova hipótese, e demonstrado uma fragilidade da mulher, de naquele primeiro momento, reatar o relacionamento, e de não denunciá-lo, as autoridades, ele tende a reiterar nessas agressões que, diga-se de passagem, Nader, elas ficam cada vez mais intensas, cada vez mais violentas, né, até que não é comum, não é incomum, aliás, a mulher perder a vida nas mãos de um agressor, que num primeiro momento começou ameaçando-a, depois ele passa por uma lesão, depois um feminicídio, infelizmente, consumado. Então, você, mulher vítima de violência doméstica, denuncie sim. Salve, o doutor Adriano continuou ouvindo você para questionamentos, e também, né, até para fortalecer outras mulheres vítimas de agressões, para que elas também denunciem esses agressores covardes. Reintero, não mais uma agressão, uma lesão grave, sim uma tentativa de feminicídio, é o que deve responder esse homem com base no inquérito, que o doutor, se Deus quiser, vai concluir com a prisão dele, aqui pela Polícia Civil de Sarandim. Não, só agradecer, doutor Adriano, acredito que o senhor vai pedir a prisão dele, acredito na Justiça de Sarandim, que vai decretar a prisão, e daqui a dias, essa boca aí que judiou da mulher, vai estar na cadeia, vai estar no chilindro. Obrigado, doutor Adriano, com as informações ao vivo, aí direto da sala do senhor, aí em Sarandim, na delegacia. Aí a fala do doutor Adriano, vai, eu quero ouvir você agora, vai lá. Agora eu sei o que vai. No YouTube, YouTube da RIC TV. Vai lá, põe o positivo que você acha que você tem que ir. O cara tem que ir pra cadeia. Vai lá, no meu joinha aqui embaixo, aqui ó. Vamos lá, tem 105 joinha. E pode colocar o comentário do povo no ar também, tá bom? Tem gente falando aqui, ó. Aí Manoel, você tá falando aí da entrevista. É, o doutor Adriano é bom de serviço, hein? É isso mesmo. Vai, você que tá me assistindo lá, vai, vai. Põe aqui o joinha aqui, ó. Pra você que quer o sujeito na cadeia. Porque você viu a violência, já estavam separados, aí ele convenceu ela pra, ah, eu quero conversar. Porque é dessa maneira mesmo que sempre vem as agressões. Não, eu mudei. Agora eu não vou mais te judiar, eu não vou te machucar, eu não vou te xingar mais. E aí o caboclo vai. Aí a pessoa acredita, sabe que... E tem aquele momento, ah, eu vou acreditar porque... Aí depois vem a porrada, vem o xingamento. E nesse caso das agressões te cedendo o carro, o rapaz do carro aí vai ter que expressar depoimento também. E ela foi toda machucada hoje na delegacia. Ela fez um vídeo no final de semana, viralizou na internet. E agora ela teve coragem, porque tem muitas mulheres que não tem a coragem de denunciar. Ela foi na delegacia, denunciou. Hoje cedo, doutor Adriano tá concluindo o inquérito agora à tarde e já vai, deve pedir a prisão. Vamos acreditar que o Ministério Público denuncie ele pra pedir a prisão, pra que ele fique recolhido e responda através das agressões que aconteceu. Não foi um tapinha, não foi um biliscãozinho, não. Foi porrada pra machucar. Porrada, pelo que a médica falou, no mesmo lugar que era pra machucar mesmo. Então, tem que mudar essas leis. Essas leis estão na hora de mudar, de mudar. É tentativa de feminicídio. É pessoa que tava querendo o mal da mulher, não é? Então tá aí. Vamos aguardar agora o trâmite por parte da delegacia e também por parte do Poder Judiciário. E o sujeito aí, ô menino, você tá me assistindo? Você judiou da mulher, né? Daqui uns dias você vai estar comendo uma marmitina nas nossas contas. Pode comer, que não é paga, que o povo paga. Infelizmente, é assim. Pessoa pronta e ainda não tem que pagar comida pra pessoa se alimentar na cadeia, no Chilindró. Muito obrigado com as informações ao vivo e direto da delegacia de Sarandia. O nosso apresentador do Cidade Alerta Maringá, Nader Kalil, que hoje foi pra rua pra trazer informações. Vamos lá.